E aí fi, mano, vim fazer o vídeo dessa pessoa aqui ó, lá longe, lá ó, tá morto aqui mano, o pessoal tá aguentando dançar mais não, já fez uns takes aí, lembra que o cara falou pra mim uma vez, ah, vocês não aguentam dançar direito, você e o Leo, né, vocês tão morrendo, olha aqui, eu vou registrar esse momento porque é importante. Ah, pelo amor de Deus, é isso, tá bom. Cansou? Cancei. Tá cansado? Tá cansado? Tem que fazer aí, entra ainda. Eu achei que assim, o vídeo que eu gravei, nunca ficou lá essas coisas, ficou bem... Bem baixinha, mas né, é o que você tá tendo pra hoje. Por que ficou baixinha? Porque não tem conteúdo. Não fala isso, mano. Que coisa feia, véi, que coisa feia, véi. Mas é verdade, mas é verdade. Ah, só tem conteúdo. Por que que não ficou bom? Porque não tem conteúdo. Se eu tivesse variação, como o cara me faz, tinha ficado muito foda. Porque tinha tudo, ó, tem um cenário bom, tem uma música foda, mas... Não fala isso! Ó, se dançou ruim, se você acha, véi, fala que você dançou bem, foda-se. O povo vai assistir, vai achar que você dançou bem, porque... Eu sei muito bem, nossa. É isso aí. Não sei demais, que você é louco. Sim, que se fala. Quem que é Minogueira, perdinho? Minogueira, beijo recalque. Não, vídeo... Tenório, nem ninguém. Hein, meu pau. É nóis. Mano, assistimos Logan. Essa aqui chorou um pouquinho. Nossa, um pouquinho? Meu Deus, meu, ele tá até inchado. E busquei esse viadinho aqui agora pra... Eu sou o Douglas. Eu sou o Douglas. Mano, você tem que gravar, né, fazendo esse bagulho. Tem, mano. Gritando na rua. Eu sou o Douglas. Pra todo mundo, tá ligado? É a meta da noite. Quem que é mais doente daqui, mano? Eu não quero gravar ainda. Pra mostrar o quanto que a gente é doente. É, eu já xinguei o Tenório no vídeo. Eu xinguei o Tenório, né, mano? O cara xingue o Tenório. Fih, o cara xinguei o Tenório. Gente, esse rapaz aqui, ó. Tenório é um lixo mesmo. Fala, tô brincando, gente. Duvido, você xinguei o Garcia. Gente, isso vai dar uma treta. É brincadeira, é brincadeira. Garcia, olha pra mim. Brincadeira, gente. Garcia, você conhece essa criança? Olha aqui. Você conhece essa criança, Garcia? Olha, mostra essa criança aqui, Garcia. Ele me conhece. Tá ligado? Ele me conhece mesmo. Manda vídeo-tutorial pra mim, que eu já sou seu fã, mano. Boa noite. Boa noite. Mais um rolê aqui. Felipe. O cara deu um zoom na minha cara. Felipe Smith. Temos o Logan aqui, gente. Temos o Logan. Olha o status dessa criança, ó. É o Logan. Será que dá pra ver nessa... Não, eu não sei, eu não sei. Mas enfim, temos hoje o Wolverino. O Wolverine. Felipe Smith. Felipe. E eu sou quem? Você. Você é o Kid Bengala. Ezra do Conce. Cheio de bengala. Ai, que delícia. Que delícia. Vai cair. Será que vai cair? Não, não, não. Para aí. Tira o dedo dessa porra. Para aqui, ó. O manu parou, hein? Vamos lá. Ó, você viu? O Neguinho tá bem treinado. O duro que tá escuro pra porra. Não sei se você dá pra ver alguma coisa. Será o duro. Enfim, Giovanni, tem dinheiro? Eu tenho R$7, R$7,40. Quantos dinheiros você tem hoje, Giovanni? Ai, vai cair lá, o Neguinho. A porra não cai, não. Tu, calma. Enfim. Então, Giovanni tem sete dinheiros. Nossa Senhora. Sete dinheiros. Mano, partiu? Energetico? Partiu energético, dança. Dá o talo, Felipe. Você vai chegar mais de dois e meio, eu acho. De boa, velho. De boa mesmo? Ai, caralho. Minha mãe, ela vai estar dormindo. Ai, caralho. Meu coração já dá aquela vibrada, já. Minha mãe, ela vai estar dormindo. Ela não vai nem perceber que eu cheguei. Mamãe, cheguei. Deixa eu segurar isso aqui, né? Vai ter que ir. Que arfei. Mano, podia ter alguém na rua pra nem mexer, né? Nossa. Gritar, eu sou o Douglas. Eu sou o Douglas. Eu sou o Douglas. Você é o Douglas? Você não é o Douglas. Eu sou o Douglas. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Eu tô aqui. Você tá ali. Eu esqueci de cantar essa porra, mano. Caralho. Eu sou o Douglas. Ó, vem. Tá vendo aquele senhor? Bora, bora, bora. Exatamente. Vocês estão vendo aquele tio ali, gente? Vou guitar. Não, pera, pera, pera. Um, dois, três e... Eu sou o Douglas! Você não é o Douglas! Você não é o Douglas! Eu acho que meu dedo ficou na frente, mas ainda nada. Não, vai se fuder, Felipe. Não, é por causa... Caralho, perdeu o bagulho, mano. Não, é por causa que eu segurei com força e o bagulho, mano. Você é o Douglas. Ah, pausa aí, pausa aí, pausa aí. Tá, beleza. Em cima aqui, ó. Em cima, em cima. Fih, já é 1h16 da manhã. E nós estamos assim, ó. Só não fiz tempo, moleque. A Paulinha foi embora já, nós vamos... Ela é embora lá. O vídeo dela tá gravado. Acho que chegando em casa eu edito um pouquinho já. Mas enfim, vamos treinar agora, né? Né? Mandaram aquele pre-step, né? Lógico, mano. Delícia! Desculpa! Olha, véi. Não, não, não. Tá bonito, olha. A vibe dela. Ah, bregui. Peguei. E o vídeo, olha aquele copo ali. Tipo, tipo... Aí foi tipo... PUTTA MEDA! Bom, pra quem não tá entendendo, o Giovanni tá falando de um copo que a gente deixou aqui em cima do carro aqui na Dream, mano. Aí esse cara comentou depois, mas caralho! E esse copo aí em cima do teto do carro? Tipo, eu acelerei, tá ligado? E fui. É, mas vai parecer... PUTTA MEDA! Tinha um copo em cima do carro, pô! E percebeu depois, mano. Fomos embora e tal. Enfim, aquele rolê foi louco demais. O Giovanni comprou agora um energético de lei. Ou de segundo, como sempre. Essa vida é meu. O cara do energético. Por causa do energético. A gente saiu lá do centro que tinha um... Só por mês, três semanas. Tinha um... O que eu falo o quê? Mendigo? Eu vou ficar racista? Sei lá. Não, peraí. Sei lá, peraí. Morador de rua. Sem teto, sem teto. Sem teto, sem teto. Sem teto, sem teto. Racista é cor, mano. Eu vou ficar o quê? Não, sem teto. Morador de rua. É, tinha um morador de rua lá que tava falando com a gente e tal. E aí eu fiquei meio assim, né, mano. Tipo, ah, ficar aqui e tal com esse cara. Cara, aí o cara viu que ele tinha tatuagem do PCC e o cara tava falando aí, né? Né? Essa vida é meu. Você confirmou? Eu confirmo. Confirmo. Então, é que aconteceu, mas a gente vem embora com o companheiro energético aqui e vamos ver onde vamos dançar agora, porque o centro tá inhabitável, né? É, tá cheio de traficantes lá, os bagulhinhos, a primoça. É, não, assim, né? Que ela é um gordo. Complicado, né, cara? Vamos lá. Ela olhou pra você. Quem, quem? É gorda? Ela é gorda. Que gorda, filho. O chapalho é gorda, mano. Ó, eu falei, mano. Se aquela mulher, ela vai em cima de mim, atrapalhar ela, mano. Ela saiu passando a mãozinha, assim, no, assim, no Gold, mano. Você é louco, filho? É, tá chapou? Agora se chapou, velho. Vambora, quebrada. Tamo sem som hoje. Que bosta. Mano, vamos tentar. O som, o som tá ruim. Vamos tentar. Mexi um monte de coisa no carro, vai ter que mexer mais. Vai tentar ligar o som, mano? Tá, vai. Vamos lá, então. Vamos lá, caralho. O rolê começou uma hora da tarde. Eu tô na rua até agora, duas da manhã. Puta que pariu, hein? Será que vai, mano? Agora você colocou o alicate no carro. Tem o alicate no carro, mano. Mas o alicate no carro, depois que o golzinho deu o PT lá, né? Tem que ter. Cadê essa? Uma bagaça. Cadê o quê, mano? O som. Você foi daqui? Não, Felipe, cadê o som, mano? Como é que som? Nossa, tá debaixo do banco, mano. Nossa, verdade, caiu, né, mano? Puta, peraí, peraí, peraí. Não cai não, GoPro. Ó, vamos lá. Você é linda. Você é linda, eu te amo. Você não caiu. Caralho, dá pra gravar os carros vlog, hein? Já sei o que eu vou fazer na minha vida. Pega, pega de carro, mano. Já era. Bate, bate que é pior. Ó, se liga, ó. Tá, não cai, mano, aí, ó. Eu tô testando aqui ao vivo. Não, ele não tá aí, não. Ele tá ali, ó. Ele tá no pé do Porteis, tá ligado? Não, mano, tá no meu pé aqui, mano. É, então. Ó, não cai, fi. Dá pra gravar indo trabalhar, hein? Aí, gente, ó. Se eu fizer o vídeo de trabalhar, você pode me matar. Mas eu quero fazer isso. Eita, então tá. Não, não me mata, não. Me mata, não, me mata, não. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Volta daqui a pouco. Beijo na bunda. Aí, deu um filme. Ele é famoso. Não deixa de apagar, não. Tá ligado, né? Tá ligado como é que é? O cara ali, ó. Você tá vendo aquele cara ali? Você tá vendo aquele cara ali, ó? Aquele cara ali, ó. Ele ali é o Teus Cortez. Sabe o que é o Teus Cortez? Na bunda dele tá escrito Teus Cortez, ó. Não é nem na testa, é na bunda mesmo que tá escrito, ó. Gente, é tão fritista rindo, seus cuzãs. Ah, também ele quer aparecer no vídeo, ó. É, é. Ele falou. Você tem um canal agora, foi feita aí. É, não sei se. Você apagou. Você tá subindo, eu quero pra foda, mano. Depois não apaga essa porra aqui, tá? O que vocês falaram, mano? Não, eu vou postar aqui. Eu sou o Logan. Você não é o Logan. Ô, Teus, arrumou? Eu sou o Logan. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.